Tchau, benvenuto, benvenuto a uma nova lezione di italiano com música. E la canzone che io scelto, non non scelto io, a vita scelto voi, nelle stories de Instagram. A música que eu escolhi, pra que vocês escolheram os stories do Instagram, é realmente muito especial, é da Vera Speziale. Na minha opinião, é uma das músicas mais lindas dos últimos anos. E é a música que, quando eu estava grávida, do meu primeiro filho, lá em 2008, cantava todos os dias pra ele. Porque a letra é muito significativa e canta até hoje. Foi a música que eu dediquei. Mas antes da gente começar, queria fazer duas observações e contar uma novidade que vocês vão adorar. Então, primeira observação é que esse cantor, quando você for ouvir o cantor dessa música cantando, você vai notar que ele tem a língua presa, a linguinha um pouquinho presa. Tá? Então, é interessante ouvir diversos sons na língua, quando a gente está estudando, e hoje você vai matar essa curiosidade. Ver como italiano, com língua presa, fala em italiano, canta em italiano. Uma segunda observação, essa música se chama Ate, que significa para você, para ti. E no italiano, esse Ate poderia ser substituído tranquilamente com Perte. Ok? Então, Ate ou Perte é a mesma coisa. Tanto é que esse mesmo cantor tem uma outra música chamada Perte. Então, essa que a gente vai estudar é Ate. Então, esse A e esse Per, o que é? Que categoria de palavras se enquadra, se encaixa? Nas preposições. Na minha opinião, as preposições em italiano é o assunto mais difícil para os brasileiros. E a novidade? A novidade que você vai adorar. É um super presente que eu quero te dar. Eu fiz um curso completo, um mini curso, sobre todas as preposições em italiano. E esse mini curso está na área de membros do curso Vida, o meu curso completo, que se trata de uma imersão em italiano. Mas qual que é a novidade que eu tenho para você? É que eu vou disponibilizar gratuitamente esse curso mesmo a você que ainda não faz parte da comunidade, da tribu Vida. Ok? Então, se você não é meu aluno oficialmente na Hotmart, se você não adquiriu meu curso, não tem problema. Você vai ter esse curso completo de preposições no italiano lá na área de membros da Hotmart gratuitamente. É um super presente que eu dou de coração a você. O link para você poder acessar esse curso está na descrição desse vídeo, mas não vale lá agora. Primeiro, vamos analisar aqui a música. Aí, no final dessa aula aqui, a gente... Eu te lembro, eu te lembro de ir lá acessar o curso completo. Ok? Até que sei l'única al mundo. A você que é única nesse mundo. L'única ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. A única razão, l'única ragione. Esse L apóstrofo única significa, esse L seria o nosso A, é o artigo, né? L'única. Então, parece que é uma palavra só, mas é L apóstrofo única. O som é l'única. L'única ragione. A única razão. Per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Para chegar até o fim de cada meu suspiro, de cada minha respiração, de cada meu respiro. Per arrivare, chegar. Fino in fondo é a expressão para dizer até o fim. Fino in fondo, até o fim. Ad ogni mio respiro é de cada meu respiro. Depois. Quando ti guardo, dopo um giorno pieno de parole. Quando ti guardo, quando ti olho, dopo um giorno pieno de parole. Depois de um dia cheio de palavras. Senza que tu me dica niente, tudo se fa chiaro. Sem que você me diga nada, tudo se fa chiaro. Tudo fica claro. A te, que me hai trovado, all'angolo, coi punhi chiusi. A você, que me hai trovado, que me encontrou, all'angolo, num cantinho. Angolo, a esquina, canto. Então, tu que me hai trovado, all'angolo, que você que me encontrou no cantinho. Com i punhi chiusi, com i punhi chiusi. Com as mãos, com os punhos, cerrados, fechados. Chiusi, é fechados, no plural. Quando me spalle contro il muro, pronto a difendermi. No italiano, spalla, significa ombro. Spalle, significa ombros. Mas, neste caso, sabe, quando, no italiano, quando você diz assim. Ah, me idato le spalle, uscusa mi le spalle, né? Desculpa se eu te dei as costas. Então, numa, numa eventual tradução, né? Numa eventual adaptação aí, pro português seria costas. Mas, efetivamente, realmente, o significado literal da palavra spalla é ombro, ok? Spalle, ombros. Então, neste caso aqui, o sentido é com as minhas costas contra o muro. Cole me spalle, contro il muro. Pronto a difendermi. Pronto a me defender. Colioque basse, estava em fila, con i disilusi. Colioque basse, significa literalmente, com os olhos baixos, com os olhos pra baixo, né? Estava na fila com os desiludidos. Estava em fila, con i disilusi. Tu mi hai racconto come un gato e mi hai portato con te. Você me pegou como um gato e me levou com você. Mi hai portato con te. Algo interessante do italiano é que, quando você fala sobre trazer ou levar, normalmente, se usa esse verbo único aqui. Portare, tá bom? A te eu canto uma canção, porque não tenho nada mais. Niente de melhor da oferti de tudo o que eu tenho. Nada melhor para te oferecer de tudo o que eu tenho. Prendi meu tempo e la magia, que com um solo salto, olha a pronúncia aí do L antes de consoante, né? L, com um solo salto, pegue o meu tempo e a magia, que com um só salto, te fa volare dentro al'área, come politi, né? Olha aqui, te fa volare, nos faz voar. Esse ti é o pronome aí que indica nos, ok? Ti fa volare, tipo, me fa volare, você me faz voar, é o mi. No caso de nós, é ti. Ti fa volare, ti fa volare, dentro al'área, come politi, né? Dentro do ar, como bolinhos de sabão. Até que sei, semplicemente sei, sustanza dei giorni mei. A você que é, simplesmente, semplicemente. Repete aí, semplicemente. Tá vendo esse som do ti, ti, não? Pra você que é, até que sei, se eu estou falando diretamente com alguém, né? Com tu, tu sei, tu és, ou você é. Então, até que sei, a você que é, semplicemente sei. Simplesmente é, sustanza dei giorni mei. Os dias meus, dei giorni mei, mais poético, né? Até que sei, il mio grande amore, ed il mio amore grande. Olha só a colocação do adjetivo e do substantivo, né? Olha só. Até que sei, il mio grande amore, ed il mio amore grande. A você que é, o meu grande amor, e o meu amor grande. Até que hai preso la mia vita, e ne hai fatto molto di più. A você que pegou a minha vida, que hai preso, significa passado, né? Esse ai, mas o verbo indica passado. Então, até que hai preso. A você que pegou la mia vita, e ne hai fatto molto di più. A minha vida, e fez dela muito mais. E se ne, se refere, a minha vida, nessa frase. E ne hai fatto molto di più. O mesmo que dizer, né? E hai fatto molto di più, della mia vita. Ok? Até que hai dado senso al tempo, senza misurarlo. A você que deu sentido ao tempo, sem medi-lo, senza misurarlo. Até que sei, il mio amore grande, il mio grande amore. A você que é o meu amor grande, e o meu grande amor. Por que que tem esse ed il mio grande amore? É porque il começa com uma vogal. Então, esse e seria um e, sem esse d, não seria ed. Seria um e normal, no italiano, essa conjunção aí. Mais ele recebe o d, quando a palavra seguinte, começa por vogal. É sempre por uma questão de sonoridade. E di il mio amore grande, e di il mio amore grande, e di il mio amore grande. Então, acostume aí o ouvido quanto a isso. São duas palavras separadas. A te que io ti ho visto piangere nella mia mano. A você, que eu vi, io ti ho visto, eu ti vi piangere, chorar, nella mia mano, na minha mão. Eu disse que é doce essa música, né? É realmente de pai ou mãe pra filho, né? É muito bonita. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano. E então, ou e depois, ti ho visto, ti vi con la forza di un aeroplano. Com a força di un avião. Aeroplano é avião, mas também o avião, em italiano, pode ser chamado aéreo. Tá? O aéreo, ou no caso aqui, aeroplano. Como em português, né? Eu te vi com a força de um avião. Prender em mano la tua vida e trachinarla em salvo. Prender em mano la tua vida seria como tomar as rédeas da sua vida, né? Tomar as rédeas da sua vida e trachinarla em salvo. E arrastá-la a salvo. Trachinar é qualcosa, é arrastar alguma coisa. Empurrar, arrastar. E aí, até que me ha ensinado i sogni, el arte de la aventura. A você que me ensinou os sonhos, olha aí, plural, i sogni, el arte de la aventura. E a arte da aventura. Tá vendo? El arte, sempre aquela questão do artigo, que seria a arte. El arte, parece uma palavra só, mas é el apostrofo arte. Della aventura, da aventura, acontece a mesma coisa aí. Até que cregui nel coraggio e anche nella paura. A você que acredita na coragem e anche nella paura. E também no medo. Até que sei la miglior cosa che mi sia successa. A você que é a coisa melhor que me aconteceu. Ah, mas successo não é sucesso? É successo. É o substantivo successo significa sucesso. Porém, porém, sucedere, no italiano, é um verbo. Neste caso aqui, é um verbo, me sia successa, que tenha me acontecido. Ok? Então, que succede? Que acontece? Que é successo? Que aconteceu? Até que cabe tutti i giorni, ereste sempre la stessa. A você que muda todos os dias, ereste sempre la stessa, mas permanece sempre a mesma. Até que sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sonhi miei, tendo sonhos meus. Até que sei, essencialmente sei, essencialmente é, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. Até que non ti piace mai, ereste una meraviglia. Olha só. A você que não se gosta nunca, que non ti piace mai, e é uma maravilha. Tu sei una meraviglia. Olha o GL no italiano, tem o sonho do nosso LH. Le forze della natura se concentrano em te. As forças, plural, le forze, da natureza, della natura, se concentrano em te, se concentram em você. Che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano. Che você é uma rocha, sei una roccia. Sei una pianta, és uma planta. Sei un uragano, és un furacão. Sei l'horizonte que me acolhe quando me alontano. Você é o horizonte que me acolhe quando eu me afasto, me distancio, alontanar-se. Vitino, é pertinho. Lontano, é distante. Então, alontanar-se. Sei un uragano, quer dizer que eu me distancio. Até que sei l'unica amiga que eu posso avere. A você que é a única amiga que eu posso ter. A avere, significa ter. Tenere no italiano existe, mas significa outra coisa. Esse é um erro muito comum dos brasileiros quando estão falando italiano. Se você quer falar que você tem, né? Você tem 20 anos. Io ho ventani. Que é o avere. L'unico amore che vorrei, se non qu'aveci comè. L'unico amor que eu gostaria de ter. Que vorrei. Que eu gostaria. Se non qu'aveci comè. Se eu não tivesse você comigo. Até que aireso la mia vita, bella da morire. A você que transformou a minha vida linda de viver. Bella da morire. Ou linda de morrer. Queriesse arrender la fatica. Un imenso piacere. Que consegue transformar o cansaço num imenso prazer. Que falou sobre aireso. E queriesse arrendere. O verbo é o mesmo. É rendere. Que é transformar. Fazer com que seja. Só que aireso. Você está falando no passado, né? Tu, aireso. Você transformou. Você deixou a minha vida linda. E riesse arrendere. Você consegue deixar. Riesse arrendere la fatica. Un imenso piacere. Você consegue deixar ou transformar o cansaço num imenso prazer. E aí, até que sei. Semplicemente sei. Sostanza dei giorni miei. Sostanza dei sonni miei. Me diga aí nos comentários. Se vocês desejarem ter a letra tradução. Se desiderate avere il testo e la traduzione. E questa bellissima canzone. Vê la condivido. Eu compartilho com vocês. Tá bom? E não se esqueça de retirar o seu presente. Que é o curso completo de preposições. Lá na área de membros. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a área de membros. Olha aqui. E essa daqui é a área de membros do curso Vida. E olha aqui o que vocês vão ter. Vocês vão ter o curso completo de preposições. Caso você esteja estudando italiano e queira aprender sobre esse. Que como eu disse. É um dos assuntos mais difíceis da língua italiana. Na minha opinião. Então é só você acessar o link. Que eu vou deixar aqui na descrição. Pra poder retirar o seu presente. Então não se esqueça de retirar o seu presente. E não se esqueça de deixar o seu gostei aqui nesse vídeo. Também me seguir lá no Instagram. Que é onde vocês me pedem música. Faço umas enquetes lá. Em que você escolhe a música que você quer ver aqui no canal. Ou o assunto de italiano que você quer estudar. E é isso. Caso tenha sugestões, perguntas. Escreva aqui nos comentários. Te veiamo. Nos vemos. Lembra do ti? Ti? Nós. Te veiamo. Nos vemos. E no próximo vídeo. Um bate.